Eu acho que todos os jogos no Mundial tendem a ser decisivos, porque cada jogo é uma final e tem de ser jogado como tal. O sorteio, há quem diga que o sorteio é favorável, todos os jogos são importantes, todos os jogos têm de ser encarados da mesma forma. Estamos a pensar na Holanda, que é a primeira equipa contra quem vamos jogar, vamos entrar para todos os jogos da mesma forma, com o mesmo objetivo, que tem de ser o de ganhar. Eu acredito, eu acredito, acho que estamos a fazer por isso, temos trabalhado para isso. É a Holanda, é a Holanda, são os Estados Unidos. É o Vietnã, que se calhar tem menos nome, mas está no Mundial e também temos de valorizar isso, assim como nós estamos no Mundial. Se calhar não temos tanta história, mas estamos no Mundial. É um grupo fortíssimo, é um grupo difícil, mas eu gosto sempre de ver o lado bom. Nós queremos é isto, nós queremos é jogar contra estas grandes equipas, primeiro porque nos dá outro tipo de motivação, outro tipo de experiência, outro tipo de maturidade, aprendizagem, mil e uma coisas que nós podemos retirar destes jogos. Mas aquilo que nós queremos retirar é sem dúvida a vitória. Estamos a fazer por isso, é acreditar sempre. Nós já fizemos história e eu gostava e acho que temos demonstrado aos portugueses que esse feito por si só é histórico, o facto de nos termos apurado para o Mundial, mas nós somos de Portugal, nós não queremos, já fizemos história e a história já foi feita, independentemente do que aconteça daqui para a frente, mas vamos por mais, nós queremos. E eu acho que há competência, há talento, há personalidade para irmos para além de uma fase de grupo. É um objetivo, é um objetivo e acho que está posto em cima da mesa e dito para nós e aqui, para Portugal e para o mundo inteiro. Tendo sempre em consideração o grupo que temos à frente, temos sempre respeito, claro, mas primeiro nós, primeiro pensar em nós, sempre com responsabilidade, obviamente, e respeito mais uma vez, mas eu acredito, é fazer por isso, é trabalhar por isso.